MÚSICA Destrinchando o enredo, o ESMIM Para o Carnaval de 2019, o Grêmio Recreativo Escola de Samba de Maquete Império reedita o samba-enredo e Jureirei Meirim, a encantadora Ilha das Bruxas, apresentada pela Acadêmico de Grande Rio no Carnaval de 2011. O objetivo da Escola de Samba de Maquete vinculada ao ESMIM é resgatar, de alguma forma, toda a emoção daquele desfile que ficou marcado por um acidente triste, mas que foi superado com louvor e arrebatou todo o público presente na Sapucaí. A abertura deste desfile pretende mostrar toda a magia e encanto dos seres de Jureirei Meirim, cheios de fantasias e segredos, motivo pelo qual a ilha ficou apelidada de Ilha das Bruxas. O primeiro setor apresenta o processo de povoamento, de habitação da ilha por outras etnias, povos de costumes diferentes que mais tarde influenciariam nos costumes do local. O segundo setor traz as festas que agitam a Ilha da Magia ao longo do ano, festas profanas e sacras voltadas para o folclore e para a igreja que tornam o lugar ainda mais admirável. O terceiro setor vem mostrar a cultura local, pois com a chegada desses diferentes povos na ilha anos atrás, isso influenciou muito na sua formação cultural. Esse setor também vem trazendo toda a cultura de Florianópolis, não só a cultura, mas também lugares e pontos importantes para a cidade. O quarto setor procura exaltar Florianópolis como um lugar de rara beleza, que por sua vez encanta todo mundo que passa lá. É importante lembrar que Florianópolis nunca deixará de ser a Ilha da Magia. O quinto e último setor procura ser uma grande homenagem a porta-voz desse enredo alguns anos atrás. Sim, ela mesmo, Acadêmicos Grande Rio, escola que passou por momentos de sufoco no desenvolvimento deste carnaval, mas que com muita garra e muita luta, conseguiu superar tudo isso e fazer um grande espetáculo. Esse último setor procura exaltar a Grande Rio como uma grande escola de samba, que conseguiu dar a volta por cima e se tornou essa grande agremiação que a gente conhece. É assim que a Escola de Samba de Maquete Império encerrará o seu desfile. A agremiação é a terceira escola a invadir a nossa pelinha no dia 6 de junho, dia dos desfiles do grupo de acesso da UESM. E você, está esperando o quê? Vem com a gente, vem conhecer os novos enredos, tudo que as outras agremiações apresentarão no carnaval de 2019. Para ter maiores informações, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e veja todas as nossas postagens na nossa parceria com o site Sidney Rezende. Fique ligadinho, que semana que vem a gente está em mais um Destrinchando o Enredo. Vejo vocês até lá. Um abraço. Eu vi, eu vi! Minha ilha é encanta Vivo se admirando Beleza, riqueza Revoltando sobre o ar Canto a gente Agradeço Vivo e Vivo Vivo